... do partido BML, Dr. Wilter Bergundi. Vamos entrar, vamos entrando. Depois eu vou receber e buscar o microfone aqui, tá? Será que já vão me apontar? Vou ver. Olha, então aí, ah, 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 ah. Oi, 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 oi. Venha atrás e cadê lá? Vamos, senhor. Ah, 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 ah. Oi, oi, ah, ah. BML, BML, agora. Ok? Chegando, aplausos, caralho, almas para o Bem Nópriga, Govôs, Guilherme e Marcelo Feijó Apresentando o PMN da cidade do Paulista Vamos chegar, o ponto que está aproximando A gente vai fazer a chamada da composição da mesa Enquanto todo mundo, vamos entrando gente Virem a todo mundo para cá para sentir o calor humano de cada um de vocês Para a nova oposição da cidade do Paulista PMN 33 PMN, Partido da Mobilização Nacional Onde conta o nome de pessoas que querem a nossa cidade Doutor Júlio Rey Boni, Rubem Nóbrega, Marcelo Feijó E demais componentes da chapa Que hoje faz a sua convenção municipal E hoje teremos, recebemos aqui alguns filiados para dar o seu pronunciamento na tarde de hoje Quero recitar a presença também da senhora Alia Ou, ou, olha aí Eu quero pedir a quem não votou ainda Que se dirijam aqui à mesa Para que possamos fazer a abertura do nosso trabalho na tarde de hoje Não é preciso, beleza? Não, não, aqui tá bom, valeu, amigão Aquele que não votou ainda Por gentileza Se dirije aqui à nossa mesa Para você depositar o seu voto Na cédula de votação Onde tem como presidente de Rubem Nóbrega O vice-presidente Marcelo Feijó O tesoureiro Doutor Valério O secretário Paulo Coelho Primeiro suplente Alberto Seabra O segundo suplente Geraldo Valente Também tem um caldo Doutor Gilberto Conti O parceiro político Cris Gaios Aproveitando o desejo Eu quero registrar a presença do nosso amigo Cláudio Lima do blog Cláudio Lima Que no domingo, dia 11 de outubro A partir das 14 horas Na Associação de Moradores Primeiro Guarpe II Está na frente Segundo encontro É do Enarpe Encontro de Amigos e Radialistas É do Pernambuco Antônio do Assílio O blog também se faz presente aqui Nessa tarde de hoje É da conversão municipal O diretor Dois que me põe Para reconstruir essa cidade Está chegando Está bom ainda Então Para o esposo de foto Daqui a pouco Vamos dar início E convidar Oito Vamos começar Estou trabalhando A ordem do meu querido amigo Oito 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 Rapaz Acê é um acento Bate a foto aí Rapaz Oito Meu Deus Já saiu Antônio? Estou saindo A formosa cidade Doutor Júlio De Rebondim Rubi Nóbrega Marcelo Feijó E demais Componente Da cidade Chapa 1 Ele está me perguntando A minha resposta A minha resposta Obrigado. 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 Personalidade da história da cidade do Paulista e presença de Jorge Guerreiro e outros cagreiros. Inclusive, eu estarei sendo homenageado pelo blog Cláudio Lima. Quero também registrar a presença do nobre amigo Darcy Oliveira, presidente do Partido Militar Brasileiro, aqui fazendo presente. Meu amigo Darcy. Valeu, Darcy. Valeu. 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 do Diretório Municipal, está formada a composição da Chapa 1, que é o Presidente Rubi Dóbrega, o Vice-Presidente, Sr. Marcelo Feijó, o Tesoureiro, Dr. Valério, o Secretário, Paulo Coelho, o primeiro suplente, Sr. Alberto Seada, o segundo suplente, Sr. Geraldo Valente, o líder do Diretório Municipal, e que eu convido agora para vir para a mesa, Dr. Gilberto Bem Cundido. Faz parte também desta Chapa o Conselho Político, a Sra. Cris Ganhoso. Quero também convidar o político, o empresário e o político, conhecedor da nossa cidade do Valvista, Sr. Antônio Ricardo, mais conhecido como Nenna Carvalho. Quero convidar também o Sr. Dar Silva. Dar Silva. Quero também convidar o Vice-Presidente do Partido do PMN, Marcelo Feijó. Convidamos também o Sr. Alípio, do PMN Olinda. Quero convidar também o Sr. Saulo. Representando o vereador, Sr. Edmilson do Tagode. Olha, antes de mais nada, eu queria pedir a mesa, onde todas as vezes... O presidente que já se encontra na mesa é o nosso querido amigo, o Rubem Nodriga. Aplausos para o meu querido amigo. Aplausos para o meu querido amigo, que também está na mesa é o Geraldo Valente e também o Sr. Paulo Coelho. Quero solicitar permissão da mesa aqui composta, na pessoa do Sr. Rubem Nodriga, que me devivisse antes de dar início aos trabalhos, que o Sr. me devivisse, eu leio uma mensagem para que possamos dar força, coragem, determinação para vencer todos os obstáculos que surgem em nosso caminho. A mensagem que eu digo na tarde de hoje é esta. Os meus sonhos, desejos e os meus planos estão com Deus. Eu sei que posso alcançar pela fé, mas não tem sido fácil esperar. Só Deus sabe o que eu tenho passado. Mas confio que irei descer e uma porta se abrirá. E a porta que Deus abre, ninguém, mas ninguém mesmo conseguirá fechar. Boa tarde. Eu gostaria de convidar os pré-candidatos que gostariam de dar o seu votado e o seu parecer se dirigisse até aqui e me desse o seu nome. Quero convidar Eu quero convidar a senhora Adriana França esposa do doutor José Rebondi e em seguida passar a palavra ao senhor Rubi Nogue para abrir o trabalho na tarde de hoje Eu gostaria também de registrar a presença da minha esposa Janeira Siqueira Romano também para a minha filha Eu quero também aproveitar registrar a presença do senhor Ricardo Andrade presidente do movimento Próximo Deus Também a presença do senhor Beto Brandes fundador do PDT em Paulista A palavra o Rubem Nogue Bom eu quero nesse momento agradecer primeiro a Deus por a gente conseguir realizar essa festa você sabe que não é fácil formar uma equipe e fazer essa festa tão bonita que é que sim com certeza não foi só com o presidente o presidente teve toda uma equipe e graças a Deus uma equipe eficiente uma equipe competente e uma equipe que está juntos e por isso está toda essa festa bonita para receber vocês aos pré-veridados muito obrigado a cada um de vocês eu quero eu quero agradecer aos nossos convidados ao nosso amigo Olívio que eu tive o prazer de conhecer há uns quatro meses atrás e essa é uma das razões de eu estar aqui como presidente presidente hoje desse partido junto com o líder do partido Juteleiro Odin que nós estamos tentando fazer um projeto para essa cidade um projeto de avanço um projeto de crescimento e de respeito eu vou ler um pronunciamento que eu procurei fazer pela manhã até porque eu não sou um grande orador apesar que eu estou perto e ao lado dos maiores oradores daqui de Paulista o meu amigo Nena Cabral quero apresentar a mesa e a todos meus amigos quero primeiro agradecer a Deus agradecer a todos que estão aqui membros do PNM companheiros do diretório estadual diretório municipal e a todos os presidentes dos partidos municipais e estaduais do estado de Pernambuco quero agradecer os vereadores da casa Torre Calvão ao seu presidente Iraniúdo por nos ceder este espaço na Câmara de Vereadores agradecer as autoridades aqui presentes aos pastores das igrejas evangélicas da nossa cidade e das cidades vizinhas agradecer ao nosso querido padre Valemir com certeza nos chegou mas eu tenho uma honra e o carinho e o respeito por este cidadão uma pessoa importante da nossa cidade quero agradecer a uma pessoa de uma grande de uma grande de uma grande pessoa de uma grande mulher que é a doutora Thelma a presidente nacional e peço palma para ela a presidente nacional do PME essa mulher guerreira essa mulher dedicada essa mulher que vive ao partido 24 horas por isso a importância da mulher na política brasileira quero agradecer a todos companheiros e companheiras do nosso PME quero agradecer também ao doutor Gilnebrei Goudin por me dar essa confiança de ser escolhido por ele o presidente municipal do PME aqui em Palmeiras com certeza pela nossa amizade com certeza porque ele me conhece e esse eu sei que ele tem milhões de amigos tão correto tão sério tão competente tão honesto quanto eu porque uma coisa que eu aprendi na minha vida foi ser honesto ser correto ser amigo e ser leal isso ninguém tem o que falar de mim aqui em Palmeiras em lugar nenhum e com certeza esse é um dos motivos que o doutor Gilnebrei Goudin esse homem com certeza está vindo para mudar e está vindo para resgatar a história dessa nossa cidade O projeto do PMN é um projeto de atingir todas as áreas como educação que vai mal saúde que vai mal segurança que vai mal esporte que vai mal e uma das coisas que muitas vezes a gente esquece mas precisa ser visto com muito carinho que essa cidade nunca teve a preocupação os nossos governantes nunca tiveram a preocupação de resgatar os animais que são maltratados na rua que vivem que vivem aí amigas sofrendo passando fome porque nunca pensam que cada animal não tem um sentidor ele sente e eu peço para quando nós chegarmos seja quem for vamos vamos pensar também em todos os animais e tirar esses animais da rua porque ele também tem sentimento e sentimento essa semana há 15 dias atrás resgatei um animal um cachorro que estava sangrando ali na frente da finança liguei para todos os corvos governantes municipais estaduais e não tive êxito tive que botar no meu carro e arcar com todas as despesas até o dia de hoje é uma vergonha espero acabar um dia com isso esse é o projeto do PMN companheiros nós PMN PMN nós vamos ser oposição aqui nessa cidade uma oposição responsável nós não estamos aqui para agredir nenhum a pessoa nem o verbo nem o que agora vamos fazer oposição vamos cobrar vamos fiscalizar mas a nossa cidade o dinheiro do povo porque é isso que precisamos fazer nós não podemos mais permitir as pessoas que assumem os cargos políticos que representam o povo da cidade ou do estado da nação usufruir a si próprio o dinheiro do povo é para voltar para o povo na educação na saúde na segurança no esporte e agora também cuidar dos animais esperamos começar com a mudança com a esperança com a justiça e o respeito do povo da cidade do paulista muito obrigado a todos que aqui se encontram as autoridades e amigos muito obrigado vamos pensar na nossa cidade vamos pensar no nosso povo e vamos mudar essa cidade esse governo para melhor para termos um povo melhor um povo que tem o direito de ir a uma secretaria de saúde a um posto médico e ter remédio ter médico e ter enfermeiro vamos para a educação tenha professores mas também ter condições aos professores a trabalhar assim a segurança a segurança não é só responsabilidade do estado segurança é responsabilidade dos municípios é só formar os homens certo por lugares certo respeito nós precisamos de respeito e é isso que nós estamos aqui se reunindo o PMN está aqui para isso fazer um grande projeto para resgatar e o povo voltar a sorrir e ser feliz viva o Brasil viva Pernambuco e viva Paulista essas foram as palavras do nobre presidente do partido PMN número 33 nesta tarde de hoje fazendo a abertura dos trabalhos desta sessão solena e aproveitando a texta do nosso presidente eu vou ler essa nota que achei muito interessante que diz assim amigos o novo PMN Paulista está comprometido com o futuro da cidade e na busca de melhores condições de vida para quem aqui habita defendemos que a participação popular é fundamental e decisiva no planejamento urbano na preservação de nossa história e cultura e no respeito ao meio ambiente o atual prefeito transformou a nossa cidade numa vitrine de aparências lançando mão de uma espécie de ilusão neótica para gerar uma sensação de que está se fazendo obras contudo todas se encontram paralisadas e inacabadas nosso povo é respeitado e excluído das decisões políticas os serviços prestados pela prefeitura são de péssima qualidade e com licitações duvidosas diz o prefeito que enfrenta uma crise entretanto todos os dias faz da prefeitura cabide de emprego ofertando cargos a lideranças partidárias fantasmas para lhe apoiar sem falar nos gastos com festividades de forma desnecessária a arrogância e prepotência são marcas desta administração os projetos de construção instalados na cidade ferem o meio ambiente são aprovados sem análise de impacto sem nenhuma consulta ou participação popular de respeitando o equilíbrio nossa história e cultura sem falar na inadequação no tocante acessibilidade e mobilidade é uma cidade sem planejamento de futuro somos oposição com posição consciente e responsável qualificada a fiscalizar e denunciar a falta dos programas e políticas públicas temos propostas sérias e possíveis de ser executadas que serão apresentadas a toda a população nos próximos dias que resolvam os problemas existentes e gerem emprego e renda para o nosso povo utilizando nosso parque industrial e nossa vocação turística o novo PNN paulista idealiza uma nova era para a nossa cidade redirecionando o crescimento existente para um desenvolvimento sustentável em respeito aos paulistenses capacitando e valorizando os servidores públicos dando-lhes oportunidade e perspectiva futura melhorando assim o atendimento aos municípios somos oposição sim e reafirmamos nosso compromisso com a unidade de esforço junto aos movimentos sociais ativistas organizações e partidos políticos que estejam empenhados na construção de uma cidade justa democrática inclusiva e com práticas sustentadas partido da mobilização nacional PMN33 para que eu peça uma salva de paz paz pode ser um bom aqui eu quero registrar também eu quero registrar também aqui se encontra o representante do partido informação o Real Democracia Brasileira o senhor Ginoni e também o partido militar brasileiro Senhor Cacílio Eu gostaria Os pré-candidatos Se quiseres que eu compara aqui as cadeiras Meu amigo João de Lima Por favor, pode sentar Os pré-candidatos, professor Cícero E demais filiados Por favor A todos vocês Se não coberta Se não é nosso amigo Pode ficar em pé mesmo Porque aí a comunicação Cê quer Algum dos candidatos Gostaria que venha aqui Alô meu amigo Marival Boa tarde Posso chamar O primeiro pré-candidato Que eu convido É o meu nobre amigo Marivaldo Souza Por gentileza Um, dois É aqui, por favor E perdoe Do horário Tem muitos Eu gostaria Que você Delicasse o seu tempo Todos do mundo Tá legal mesmo Primeiramente E uma Eu quero convidar também O pré-candidato O Jofre Lima Aplausos Aplausos A questão Foi pelo fato De não poder apresentar A campanha de 2016 Mas sim Voltando ao nosso assunto A minha candidatura É justamente Em prol A mudança A renovação Eu acho que nós Temos que pensar É do futuro Não no presente Essa só Minha mensagem Que eu coloquei No meu banner É justamente Para despertar Os eleitores A não se corromperem Para não ficar Nessa situação Que se encontra hoje Todas as nossas famílias Então por isso Eu vou falar Poucas palavras Eu fico agradecido Para o meu Preventado Prefeito Meu amigo De Delegoninho Por ter justamente Dado essa oportunidade Que estou aqui Para somar Para toda Da equipe Para mim Uma boa tarde Para vocês E bem-vindo a todos Valeu Eu Estarei Estar agora Representando Representando Todos os pré-candidatos O professor Cícero Mota Boa tarde A todos e todas Com muita satisfação Que a gente vem aqui Como ele falou Eu vou representando Os pré-candidatos Mas aí eu vou Rapidamente Para não perder o tempo Eu sei que todo mundo Quer falar também Vou dizer o seguinte Eu me sinto muito à vontade Em estar chegando No PME Eu estou me sentindo Em casa Apesar de ter vindo De um partido Que conheciam Que é o PT Mas vindo para o PME Acreditando realmente Que nós devemos sim Construir Um novo momento Principalmente Aqui em Paulista Aqui em Paulista Nós precisamos Fazer essa mudança Fazer essa transformação Fazer essa oposição Se posicionando E hoje Essa oposição Tem nome É PNN É PNN É Gil de Bairro Mundim É o professor Cícero Mota É Jofre É o Mário Paulo É todos A nossa ANG É todos nós Que compomos hoje O PNN Nós somos oposição Sim A esse desgoverno Que a gente chama De ingestão Tá certo? Então Uma boa tarde a todos Vamos em frente Vamos fazer Uma nova política E o governo Bom dia Olha eu quero registrar A presença dos amigos Walter Rafael E seu irmão Também do professor Vivaldo E a nossa querida amiga Ariadne Moraes Quero convidar agora O representante Da executiva Doutor Carlson Carlson Valério Hoje eu queria agradecer A oportunidade De estar aqui hoje Com todos vocês Agradecer o convite Agradecer especialmente A doutora Jovem Leite Sempre muito cordial Atencioso Generoso Comigo E todos os cidadãos paulistinenses Muitos que estão aqui Sabem A dimensão Que eu estou querendo dizer Gostaria de também Dizer Que temos uma responsabilidade Muito grande Que é a responsabilidade Daqui a um ano Eleger o nosso Chefe do deserto principal Ou seja O nosso prefeito E também Os nossos vereadores Precisamos Eleger Precisamos Ter como representante Uma pessoa Que nos conhece Que conhece As nossas dificuldades Que conhece O nosso povo E que sobretudo Ama a nossa cidade Hoje A pessoa ideal A ocupar Este cargo Está aqui presente Conosco Eu particularmente Já me decidi E gostaria de convidar Todos vocês Para o próximo ano Na hora de votar Votar com a consciência De eleger Um filho de paulista Esse é um momento Transformador É um momento Modificador Para mim Posso até dizer Um momento histórico Da nossa cidade Vamos juntos Eleger Em 2016 O doutor Gilberto E o doutor E o doutor Como nosso presidente Obrigado Quero convidar agora O senhor Geraldo Valente Boa tarde a todos Eu gostaria De dizer Que esse é um momento Muito precioso É uma certeza Para mim E para todos Que hoje Terem Um PMI De paulista Na realidade Nós Sabemos Que a nossa cidade Está necessitando De uma mobilização E por que não dizer De uma transformação E essa transformação Hoje Nós temos aqui Na nossa mesa O nosso Nobre Futuro Gestor Gilberto Que eu peço Uma salva de palmas Quero ressaltar Aqui Eu tenho Uma frase Que eu costumo Colocar Inclusive Até Em meus cartões Onde eu digo Que sem luta Não há vitórias E para que Nós tenhamos Essa vitória É preciso Que realmente Nós Venhamos Nos Calçar Nesta luta Para que Essa vitória De fato De verdade Venha acontecer Em 2016 Eu gostaria Que Todos Que aqui Se encontram Que estão Prestigiando Nesse momento Realmente Vistam Essa camisa Nessa Modificação Eu quero agradecer Em todo O meu coração E Com a certeza Que essa vitória Nós vamos ter Nós teremos Porque o empenho De cada um Vai ser total Parabéns a todos E uma boa Eu quero Agradecer A presença Também Agradecer A presença Do amigo Dilda Artel Também O senhor Rodrigo Carmelho 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 Boa tarde Boa tarde a todos É com enorme prazer E gratidão Eu venho aqui Não vou me demorar A gente tem uma tarde De festividade E de coisas Muito importantes A serem conversadas Quero primeiramente Agradecer a Deus Por estar aqui Agradecer a toda Essa bancada Aqui Muito importante Na minha caminhada Muito importante No meu início político Nunca saí candidato A vereador Nunca saí Pré-candidato Nunca fui envolvido Tão a fundo Como estou aprendendo Com esses grandes líderes E mentores Quero agradecer Em especial A Gilderley Coutinho Pela confiança Primeira vez Que eu o conheci Eu vi Verdade Nos olhos Deste homem O que me deu Muita segurança E confiança Para não só Abraçar o PMN Como voltar A abraçar E olhar também Por todo o povo De paulista Eu quero deixar Para vocês Uma pequena reflexão Nós estamos Como oposição Mas é muito importante Que você não pense Como oposição Só hoje Só amanhã Que você pense E preste atenção Em todas as atitudes Tomadas pelo governo atual Na sua rua No seu bairro No seu município E tome A decisão certa Nós estamos aqui Para falar pouco E falar mais Carleal Menos palavras E mais ações Mas felicidade a Deus A mensagem Pegou forte Eu quero convidar O nosso amigo Tiago Basta Tiago Basta Boa tarde Boa tarde a todos Eu me chamo Tiago Costa Boa tarde a todos Os munícipes Aqui presentes A meus queridos amigos Pré-candidatos E a essa mesa diretora O nosso amigo Presidente Rubem Nóbrega Ao nosso amigo Gilberto E a todos Aqui presentes É com grande alegria Que eu quero aqui Representar A juventude No partido Estamos aqui Com essa oportunidade Dada pelo Gilberto E pelo Rubem Nóbrega E costumo dizer Que para mim A política é um sonho Também gostaria de dizer A todos que aqui estão Que quando a gente quer A gente consegue Basta a gente querer E nós queremos mudar Esta cidade Nós queremos fazer Uma nova paulista E nós vamos conseguir Isso como oposição Nós vamos mudar A paulista Com o sentimento Eu me chamo Tiago Costa Juventude e Atitude Um forte abraço A todos Valeu Eu quero registrar Também a presença Do nosso amigo Do blog Cláudio Lima E também Do blog A auditor do latim Filho e a filha A foi da filha Beleza Eu quero convidar O blogueiro Em form e pé O nosso amigo Paulo Fernando E também Preconegado Boa tarde A todos O nome O nome De Ruben Saúde aqui A mesa O nome Da blog Ariad Saúde A todas As mulheres Boa tarde A todos Amigos e amigas Eu me conheço Sou Paulo Fernando Presidente Estadual De uma sigla Em criação P7 E a gente Está com uma dificuldade De terminar o partido E eu tive O convite De participar Aqui do PME Nosso amigo Marcelo Nosso amigo Gil de Leio Ruben E pra mim É satisfação Poder trabalhar Dentro de um partido Que outras cidades Como Vitória De Santo Antão Tem amigo meu Que é candidato Prefeito Lébio Neto Então Estou aqui Para ajudar A gente Tentar fazer Uma discussão Mais positiva Da cidade Infelizmente O Paulo Está sendo Servindo Só de caminho De emprego Essa prefeitura E quando eu cheguei Aqui pra vir Pra esse evento O rapaz Ali da frente Me perguntou Se eu queria Lavar meu carro Eu disse Poderia até lavar Poderia ajudar Só que a rua Que eu moro É lama O tempo todo E depois Está medido Veja lá O lama Está batendo a marca Então você vai lavar Quando eu chegar em casa Vai sujar de novo Então infelizmente É assim que o Paulo É buraco É lama É a saúde ruim Na UTI É a educação Fechando as escolas Sem a merenda Para as crianças E essas coisas Que a gente não quer ver Por nossos filhos Tem um filho de um ano Daqui a pouco Ele vai começar a crescer Vai entender as coisas E eu não quero Que ele fique Perdido Nessa desilusão Que o Paulo Obrigado a todos E boa tarde Quero também Redentrar a presença Do nobre amigo Petrônio Márcio Barreiro Carvalho Debate Com o que é Que toda feira É um sucesso De a UTI E hoje Fazendo filmagem Da convenção Municipal Do diretório Do PM Obrigado A nobre amigo Fé Compromisso Você chega lá Olha Eu quero convidar agora A senhora Cris Galho Boa tarde Boa tarde a todos E a todas É o Colegre Que chegou a esse partido Aonde tive a oportunidade De conhecer pessoas maravilhosas E na certeza Junto com esse novo governo Que talvez Possamos Construir Uma nova Humanista Eu sou Precandidata Meu nome é Cristina Caioso Mas sou conhecida Como Cris Caioso Sou enfermeira E brinco também Por uma saúde melhor Na nossa cidade Eu quero agradecer Essa oportunidade Eu quero aqui registrar A presença Do amigo Melki Quero convidar Um também Dos pré-candidatos O amigo Milton Então Melki Queria dar meu voto de aula Boa tarde A toda mesa Diretora do PMM A todos os amigos Que estão presentes E dizer que a construção Do PMM Em Paulista É um sonho De todos os paulistenses É um sonho De ter uma cidade Mais desenvolvida De ter uma cidade Com mais acuação Para nossos filhos Néritos e bisnéritos Dizer Que fazer parte Do PMM Não é só Fazer parte De uma sigla Mas fazer parte De uma construção De uma nova cidade Uma cidade Que na qual Está o desgaste Numa cidade Que está Sendo abandonada Por obras inacabadas Por saúde Por falta de segurança Por uma cultura Que nós não temos mais Está aí A casa dos artistas Que não existe Mas casa dos artistas Foi doada Para o TRE Em nossa cidade Está aí A falta De desenvolvimento Para os nossos Artistas da terra E dar o PMM Fazer parte Fazer parte do PMM É fazer parte De uma mobilização Dentro da nossa cidade É fazer parte De uma construção De uma política Para a cultura De uma política Para os jovens De uma política Na saúde De uma intervenção Na segurança Que a gente vê Paulista hoje Tendo maior índice Na insegurança Então Fazer parte De uma história Que vamos construir Como uma pessoa Paulistense Como uma pessoa De caráter Como uma pessoa Que se doa A nossa cidade É fazer parte De uma nova história E essa história Se começa Com o nome De Gilderley Goutinho Que tem a certeza Que nós vamos Chegar lá Vamos conquistar Mais uma vitória Em nossa cidade Obrigado Outro aplauso Para todos vocês Nosso amigo Meldi Agora Com a palavra O pré-candidato Milton Primeiramente Eu gostaria De agradecer A Deus Pela oportunidade De estar aqui Falando com vocês E gostaria De começar Me apresentando Eu me chamo Milton Tenho como formação Gestão em marketing Trabalhei Na área social Através De projetos sociais Programas sociais Sou criado Na área das praias Tive até o prazer De encontrar Agora o professor Nivaldo Que é meu professor Na Podia E é assim Nós já somos Conhecidos Nas praias Não só de agora Mas de alguns anos E alguns trabalhos Que nós fazemos lá Recebi um convite Através do Doutor Valério Para que nós Venhássemos Consolidar esse grupo Dentro de Paulista Trazer para Paulista Mudanças E fazer com que Essas mudanças Realmente Venham a acontecer Através das nossas amizadas Através do nosso conhecimento Através das pessoas Que nos abraçam Através dessas causas Que nós Tanto lutamos E buscamos É que nós estamos Envolvidos nesse trabalho Querendo ajudar O companheiro Gilderley Da melhor maneira possível Quero garantir que Onde eu entrar Com certeza O companheiro Gilderley Também entrará E participar Das conversas Com nossos amigos E companheiros De toda a comunidade Que nós estivermos presente Estamos fazendo Estamos fazendo Alguns trabalhos Em algumas comunidades Na área das praias Trabalhos que já Vem de 10 anos atrás E com esse tempo Se aproximando E com esse tempo Das eleições Nós vamos consolidando E fortalecendo Esse trabalho Que nós vamos fazer Então eu quero dizer Também que Gilderley Hoje Na área das praias É uma realidade É uma pessoa Que hoje é conhecida E que vai ficar A princípio Pela gente Que não a conhece ainda Então eu gostaria De agradecer E parabenizar O meu evento Valeu Milton Eu quero convidar Agora O pré-candidato O pastor Márcio Boa tarde Boa tarde senhores Boa tarde companheiros Boa tarde de mesa Para mim é um privilégio Pela primeira vez Participar De uma pré-candidatura Para eleições Averiança Eu sou o pastor Evangelho Também sou Capelão prisional Faço um trabalho Dentro das unidades Prisionais Do estado de Pernambuco Volto para Trabalhamento Também trabalho Com dependência química No combate às drogas Encaminhamento A convite E é um pedido Do meu amigo Alip Que a gente está sempre Lá na Câmara Em Olinda Procurando Ajudar os menos favorecidos Do estado Do sistema penitenciário Hoje nós Estamos lutando Pela reconstrução Da cidade do Paulista Conheci O doutor Gil de Leia Rubem Nóvia Marcelo E a nossa grande Equipa O nosso grande desejo É reconstruir A cidade do Paulista Estamos lutando Para que isso aconteça E todos juntos Vamos ver Essa cidade De forma diferente Muito obrigado a todos E muito obrigado a todos Uma boa tarde Pastor Márcio Eu quero convidar Eu tenho a oportunidade Já de caminharmos juntos O pré-candidato Altair Brito Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Primeiramente eu gostaria de agradecer A Deus Me dar essa oportunidade Me dar essa oportunidade De estar Com vocês Aqui E ter Agradecer também O meu amigo Secretário do Partido Paulo Pelo Ele que fez Uma grande articulação Política Para mim Estava junto O Partido É isso aí Eu me unir A esse partido Aqui Porque Eu quero ver a mudança É paulista Certo Tanto que É O meu e o outro Vai ser unidos Por um paulista Meu Meu nome é Jude Ray Porque eu acho Que Jude Ray É uma pessoa De caráter Uma pessoa Que vai gostar Paulista nos trilhos Porque Paulista Foi abandonado Entendeu E eu acredito Eu só entro Numa causa Quando eu acredito Eu acredito No Jude Ray A gente vai chegar lá Junto Misturado E eu gostaria de dizer Que eu sou de forma Amarelo Sou nascido Aqui em Paulista Onde é a delegacia E gostaria de agradecer A todos Sua presença E muito obrigado Valeu Altair Eu quero Convidar Também agora O pré-candidato Jorge Melo Ficar bonito É só procurar Jorge Melo Salão de igreja especial Boa tarde Boa tarde a todos Meu nome é Jorge Melo Como alguns já me conhecem Eu quero primeiramente Agradecer a Deus A oportunidade Junto com vocês Podermos partilhar Nesse momento Que é bastante Oportuno E também Gratificante Porque normalmente Você vai falar Do que você é O seu objetivo Aqui como Pré-candidato Tá bom? O meu objetivo Aqui como Pré-candidato É continuar O trabalho Que eu já venho Executando sempre Como cidadão Que sou E vocês também são E sabem O que falta apenas É fazer Com que Haja Conscientização Do povo Que a eleição E o voto O poder Emanam do povo Certo? Então dependemos Do povo Que somos Nós também Mas em outro Patamar Carenciado E quem trabalha Eu sou bacharel em direito Tá bom? Já fui instrutor Do SENAC Na área de gestão E comércio E trabalho também Na empresa Da área acadêmica Mas enfim Nada me faz Ser diferente É ninguém Eu sou igual a todos Tá bom? Eu costumo sempre dizer O que Milton Nascimento Diz Que o artista Tem o lião O que o povo está Eu como político Devo o lião O que o povo está Certo? Em todas as camadas Seja ela qual for Nada me assusta Ninguém me assusta Ninguém quer dizer Que o fulano É forte ou fraco Pra mim todo mundo é igual Porque somos todos Feitos de carne e osso Ajuda o pessoal De matriz africana Estamos em um partido Em que somos Bastante Diversificados Temos pastores Eu não tenho É uma religião definida Porque eu me enquadro Em todas as religiões Certo? Você pode me ver hoje Num terreno de candomblé Ou amanhã Num culto religioso Eu sou gerógico Não sou membro De nenhuma religião Portanto Vejo que todo mundo É igual Perante a lei E por isso Luto em favor Dessa igualdade Tá bom? Então Muito obrigado Eu quero registrar E agradecer a presença Do pastor Eric Quero 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 convidar Nesse momento O pré-candidato Luciano Do Patriz Boa tarde a todos Quero começar Com o pré-candidato Luciano Do Patriz Tem uma história Muito bonita Entre minha pessoa De um grande momento Através do telefone Que eu conheci ele Recebi um convite E o caráter Desse homem De uma pessoa Foi isso Que me levou A minha partida Estamos aqui Todos juntos Para 2016 Eu fazer uma função Que deveria ser feita Há muito tempo Que está esquecida Na cidade do Paulista Boa tarde a vocês todos Valeu Luciano Eu quero convidar agora A voz feminina Da pré-candidata Anne Tarkin Boa tarde a todos Primeiro eu quero agradecer a Deus Meu nome é Anne Tarkin Venho Sou pré-candidata Primeira vez Venho para fazer a diferença Um Paulista melhor Sou filha da Prode Paulista Primeiro de tudo Quero lutar Pela nossa cidade Saúde Educação Quero agradecer também a Deus Ao futuro prefeito Que a todos meus companheiros E a todos meus companheiros E companheiras Que em 2016 Nós vamos fazer essa pancada Fazendo a diferença Essa é a voz firme e forte da Anne Tarkin Não poderia deixar de convidar O presidente do Pró-Museu O presidente do Pró-Museu Professor Ricardo Andrade Aplausos Boa tarde a todos e a todas É muita alegria Que a gente está aqui Porque como já disseram algumas pessoas aqui Talvez muitos não estejam compreendendo A noção A amplitude O alcance Do momento O significado de ter essa reunião aqui hoje Ela não é uma simples convenção partidária Ela não é só um momento de congraçamento de amigos De cor-religionários Ela não é só mais um encontro No aspecto político partidário Não Também Mas ela tem uma relevância Um grau E um alcance muito maior Do que vocês possam imaginar nesse momento Porque em primeiro lugar Significa que alguém está insatisfeito Com a realidade política Como falou aqui o meu amigo Paulo Fernando A cidade, como disse o documento Que eu acho que foi escrito Sagiamente pelo nosso amigo Julio Leibundi A cidade vive um momento de inquietação As pessoas estão desagreditadas Desiludidas Estão desesperançadas Com a política Com a atividade política E as pessoas estão insatisfeitas Muito mais do que com um simples gestor Do que com uma simples administração municipal As pessoas estão carentes de novas lideranças E no momento em que um filho da terra Em que uma pessoa Que estudou Que viveu Que nasceu Aqui na nossa cidade Tenha coragem E a grandeza De se colocar à disposição De servir ao público De servir à municipalidade Isso é um momento ímpar Eu dizia lá fora Um colega meu Está no primeiro lugar Que o último candidato Que teve a coragem De candidatar Deputado estadual Claro Fora a Nena Cabral Está aqui na mesa Que é o Paulo Esquenso e Lúcio Também nosso amigo Mas talvez fora a Nena Um candidato Que eu me lembro Que no exercício do poder Dessa casa Teve a coragem De se elaborar Ser candidato Deputado estadual Foi Claudio Russo Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o último deputado Que a gente teve A capacidade de eleger Aqui da cidade Se não me falha Agora foi Sérgio Pio Maus E isso já faz Em muito tempo Meu amigo da Silva Eu trabalho Em Vitória de Santo Antão E lá em Vitória de Santo Antão Quando um elege dois Elege três deputados da terra Caruaru Quando um elege dois Elege três deputados da terra E nós temos culpa Marielsa De deixar com que Esse vácuo político Ficasse aqui E que viesse gente de fora Para se colocar Um para ele estar aqui Quando um estudo da terra Quando um estudo da terra Só me tem de participar Do processo político Os estrangeiros As pessoas de fora Vêm às vezes Com a melhor das intenções Mas elas não conhecem Na palma da mão A realidade O que é que as políticas públicas Estão precisando De ser trabalhada Aqui na cidade E é para isso Que Jundelê Vem com o Marcelo Esse batalhador Esse jovem também Esse guerreiro Junto com o Rubens Simples, humilde Mas que tem a grandeza De organizar esse partido E eu estava dizendo Agora meu colega lá fora Tem que ter uma ligação Olha isso Também está ali Guerreiro do nosso Pró-Museu Prefeito, o que tem que instruir A gente não tem aqui Um conceito de preservação Dos círculos históricos A gente não tem aqui Um conceito de cultura Falou aqui o Néo Que é dançarino Que é ator A cidade só quer fazer Pão e circo Só quer fazer Festa praia da Lamanique Como Jundelê Escreveu no documento A gente precisa mudar Então eu acho Que é um fato novo Irrelevante A gente entrar Com o filho da terra Em uma disputa Onde a gente sabe Que a gente não vai ter A estrutura que ele está indo A gente não vai ter O recurso que ele tem O dinheiro que ele tem Mas a gente vai ter Algo muito mais precioso Do que tudo isso A vontade de mudança E a vontade da aplicação da vida Juntos, vivos e forte Com o PMN 33 Eu quero convidar O senhor da Silva O senhor da Silva Boa tarde a todos e a todas A gente que faz política Nessa cidade Às vezes Eu, por exemplo Que faço política Do movimento social Nessa cidade E que dê front Com um Um poder Executivo Ou gestor Como queira interpretar Descomprometido com a causa Moro nessa cidade Há 32 anos E nunca vi Um ministério público De tantas ações Quanto a maior administração Do recurso público Como nessa nova gestão Só a nossa entidade Não é entrada a quatro Fora O conselho de saúde Do qual eu sou conselheiro Já tem meus déculos lá Inclusive Onde está No resultado de iniciativa São quatro Ações No resultado de iniciativa E a gente Não aumenta mais isso A gente está cansado De procurar A saúde E não encontrar remédio E quando encontrar Encontrar remédio vencido Estamos cansados Estamos cansados De qualquer exercício Que está também Nesse município E não a encontramos Porque o prefeito Quando vê uma posição Ele vai lá E manda e pula Compra Com dinheiro público Mas é importante Deixar uma coisa bem clara Aqui a vocês Nesse momento Nesse momento A gente referenda Uma das pessoas Que é a mais Adivinha dessa cidade E está junto aqui O companheiro Gil de Alegonim Meu amigo E o meu amigo Minha Cabral Meu amigo Que compõe A presença Como o companheiro Marcelo Feijal Como o companheiro Rubens Nóvriga Que eu tive a oportunidade De conhecer há uns anos atrás Mas eu quero ser bem prático Quando a gente Se propõe A fazer uma oposição Nós queremos Fazer uma oposição De verdade Que não tenha preço Porque grande parte Desses grupos Que se fizer a oposição São manipulados Para diversificar A ideia da gente Mas para que a gente Possa caminhar junto É preciso Com o companheiro Referendando A presidência do partido E um partido PML Que foi criado Em Minas Gerais E que o símbolo dele diz Quando perguntaram Ao símbolo desse partido O que é que você tem a dizer Nesse momento Ao você vai ser Enforcado Ele diz Se mil vidas eu tivesse Mil vidas eu daria Em nome da liberdade E que você tem a dizer Vamos começar a dar o dia 2 Tassilva Tassilva ia sair amarrado Valeu Tassilva Representando O PML de Olinda Do Estado de Bernardo Quero convidar O amigo Alípio Eu queria só complementar Da Silva E o que você falou Que a gestão municipal Ela tenta comprar A todos e a todas Ela também Tentou Contrar o partido Para que não acontecesse Isso aqui Mas aqui É um partido De pessoas Que tem dignidade Certo O nosso partido Ele não Acerta nenhum compromisso Com a A diretoria municipal Que não seja cumprida Por diversas vezes Nossa diretora estatual Recebeu Ligações E convites Para participar E saber o que o partido Precisava Para não lançar candidato E para não deixar Que essa futura caminhada Mas nós do PML Nós temos dignidade E vamos à frente Com esse projeto Que começou Há quase um ano Já vai fazer um ano E nós Vemos Nos reunindo Conversando Com o companheiro Com o Brasil Com vários outros Aqui E quero dizer Que é um projeto Que é vitorioso Pela coragem Pela dignidade De todos Que estão aqui E o que vocês precisarem Da estadual do PML Ela está de portas abertas Para receber a todos Que eu só tenho a parabenizar O evento E o dia a todos Eu vou receber agora Das mãos Do doutor Deleiro O próximo nome Aqui é tudo No improviso É tudo feito Na hora Então Eu vou passar a palavra Para o novo amigo Líder Do PML Essa figura E remarcando E marcando E que gostamos Ter a felicidade De contar Em 2017 Com Gilterrey Bom dia Meus amigos Boa tarde Na verdade A gente Está guardando O representante Da doutora Delma É O amigo Alívio Também é da executiva Estadual Que é o presidente Da municipal Mas ele me pediu Para que a gente Aguardasse um pouco mais O Ivanildo Que ele está Na PE15 Já Só ele Homologar A convenção Contando O goro Ficando que o goro Foi cumprido A determinação E a legislação Também E a gente está Exatamente Está guardando O colega O companheiro Para que a gente Possa aí Fazer Essa solenidade Inclusive Da composição Do diretor Oficialmente E também Da posse Dos eleitos De acordo com o coro Já tem visto Que foi A chapa única Eu tenho Alguns amigos Aqui Que foram Citados Que foram Regenciados Mas que Não vieram Compor a nossa Mesa Aqui Eu pediria A gente Tem nos Todo o incentivo Aqui em Paulista E também Estão no PMN Para compor A gente E levar a frente O nome Do partido Da mobilização Nacional Então Fique à vontade E me dê uma palavrinha Para que a gente Possa ouvir Os partidos De informação Boa noite Eu vou fazer Só uma parte Aqui Eu não sou Porra Eu sou capitão Mas Só para A gente Poder Estar Falando Corredamente Então Eu sou Presidente Rebucano Do partido Real Democracia Parlamentar E vice-presidente Do partido Militar Brasileiro Por que Dois partidos Então Eu não estou Tivando muito tempo A gente diz assim E os partidos De informação Eles não existem A legislação Que tem Essa é Permite que você Esteja Em até mais De dois Eu também Sou filiado Ao PMN Então Eles estão Em três partidos Um que existe E dois que não existem Então Não vai Incompabilizar Em nada A minha Se eu quiser Ser candidato Para o PMN Que eu ser candidato Sem ter problema Bom O partido É a democracia Ele Se sensibilizou Quando viu Um certo nome Para candidato E paulista Porque O presidente Estadual dele Que sou eu mesmo Em 2012 Acreditando Na juventude Política De paulista Apoiou O Júlio Maduro E chegamos juntos A executiva Municipal Infelizmente Cinco meses Depois Eu tive Que me afastar Porque A compatibilidade Já não existia mais E eu senti O irresponsável Também Por ter apoiado Um cidadão De paulista Porque eu já fui Cidadão De paulista Também Nas minhas 40 anos Aqui em Pernambu Eu sou naúcho Moro 40 anos Em Pernambu Então morei Cinco anos Do bairro Do Jâncer E Contribuí negativamente Com cidadãos De paulista Ajudando A eleger O prefeito Que não merecia Sequer Ser candidato A atribuir Hoje em dia Vocês me desculpam Mas como eu apoiei Muito ele Eu me sinto Um pouco mais Responsável Eu sei que eu ajudei Essa minha ajuda Fez com que ele Fosse o segundo prefeito Bom Em cima disso Então o Real Democracia Parlamentar Do Brasil Decidiu Conversar com a Secretaria Nacional E pedir carta branca Para apoiar Quem quisesse Aqui em Pernambu E eu obtive Do nosso presidente Da executiva nacional O governador Antônio Cadruz Carta branca Para poder apoiar Quem eu quisesse Não somente o paulista E quando O da Sírio Sargosa de Oliveira Presidente do Partido De Itália Ele disse Que Giderlei Condim Era o candidato A prefeito Que tem paulista O pré-candidato E ele não precisou Terminar O que ele ia me dizer Eu disse Eu vou apoiar Esse cidadão Porque Já o conheço Apesar dele não me conhecer Eu sei de algumas Todas coisas Que ele fez De boas Aqui em Paulista E em Pernambuco Como um todo E me interessa Sim apoiar Para me redimir Por isso Eu estou apoiando Eu só peço Que em troca Ele diga assim Vamos assinar Ou abaixo assinar Para criar esse partido Somente isso Já é o que nos interessa Falta somente isso Enquanto o Partido Militar Brasileiro Está mais adiantado Está quase pronto Esperamos que até dezembro Nós estejamos prontos Também apoia De ter lei contigo Pelo mesmo motivo Porque vimos dele O cidadão de bem O cidadão que pode Fazer a diferença política Então Eu costumo dizer Com o meu pessoal Do Partido Jardim Conta a si Também do Partido Militar Que juntos Nós somos fortes Agora se nós Que estamos juntos Estivermos também Unidos Aí nós somos invencíveis É isso que nós Vamos fazer Com o nosso amigo Títero E. Rodrigo Vamos Torná-lo Invencível Vamos tornar O prefeito Paulista Muito obrigado Boa noite Valeu Agora eu quero Convidar Um dos maiores Conhecedores Capazes da Paulista O empresário Político Nenar Cadral Boa tarde Boa tarde a todos E a todas Cumprimento a mesma Maria Geral Paulo Peiro De minha amiga Sumara Sua esposa Compreiro Marcelo Feijó Vice-Presidente Compreiro Rubem Norgas E sua esposa Minha amiga Amanda E esse grande líder Em ascensão Com a minha infância O companheiro Gil De Rei Valdir Filho De Seu Rosário Que foi um dos melhores Tesoureiros De o ex-prefeito De Paulista Nequim Amigos Ao aqui estarmos É como se estivéssemos Folhando O livro Da história De Paulista A minha mão Junto com a mão De meu dedeio Página Por página Trecho Por trecho Artigo Por arquivo E aqui Imbuído Desse espírito De luta De conscientização De rescate O destino Nos definirá Sermos Cada um Do seu lado Ou juntos De Paulista Mas temos muito tempo Ainda ontem A presidência Se ajudou A lei Das filiações Partidárias Da adolescência Literal Até o mês De abril Do próximo Temos muito tempo A correr Mas precisamos Ter acima de tudo A coragem moral E fazer uma caridade A esta cidade Em lutar Acreditar E fazer acontecer A junta Sexta-feira Até eu estive aqui Prestigiando A conversão Do DEM E me deparei Uma das cenas Mais triste E deprimente Quando ouvi Do seu prefeito Dizer Que a oposição De Paulista Era Algo louco Eu não vou dizer a palavra Porque eu tenho respeito A esta casa De Antônio Mas disse que era um P Louca Então Ele não tem Princípios Nem sequer Respeito Aos Convidados Aos presentes A deputada Priscila Krause Que aqui está Com seu Estempero Com sua Deselegância Com sua Falta de respeito E aí Quando eu usei A palavra Ele já não Estava Mas eu disse Que as consultas Médicas Lá na cidade De Baroel Administrada O Raul Ele dizia Ele dizia Que é Marcada as consultas Por terminais Da internet Aqui As consultas Quando são conseguidas É na calada Da noite Da madrugada Sobre bala Foice Falcão Tapa Ou comprar Por 30 ou 50 reais A consulta E se tem Ou não médico E como disse O companheiro Da Silva Que vem Enfrentando Essa luta A nosso lado Com os remédios Em si Estamos com a caravana Também Júlio Lá para lá Caminhando Com um só O que eles O que eles Com a intenção Política Mas a maior Mas a maior mudança Essa rejeição Essa rejeição Sabemos até Os vitória Estavam já Estavam já identificando Uma previsão Daqui a dois meses Ou três meses Talvez um pouco mais A crise começou Mas nós não Vamos nos Descuvar Nós vamos ter Uma reação Uma coragem E acima de tudo Fincar a bandeira Em paulista Para libertar-se Como libertou-se De uma dinastia Empresarial Dos coraleiros Do Lúdrio Eu Sou filho Dessa cidade Minha tia Era casada Com o João Sabi Tudo Aqui na rua Da Matinha Mas minha mãe Por a força Do amor Namorou O meu pai Que meus avós Não permitiam E meu pai Voltou Para sua terra Escada Lá onde eu nasci Eu e mais três irmãos Mas voltei A paulista Com os dois meses E lidar Então ele diz Que seu filho De paulista É aquela força Do amor Que me amou Naquela época Os pais É que mandavam A vontade Do casamento Como talvez Alguns Trazer Mas o que mais Nos orgulha É esse ensinamento É essa sintonia E harmonia Como falou O companheiro da Silva O companheiro Sena O companheiro José Berco O companheiro Maria Lúcia Adriano Antônio Assis César Todos esses Prega de nós Vamos prestigiar A libertação De paulista Na figura Do PM Vamos estar Presentes Porque aqueles Que aqui Não tem Coragem De estar É porque Não são De paulista Porque não tem Um sentimento Não tem Uma formação E aí vendo Valde e Rafael E Rafael Me faz lembrar As conquistas Que nós Tínhamos Juntamente A campanha Do ex-prefeito Espec Lamentavelmente Espec Fez dois Têm de governo Os mais Brilhantes Possíveis Mas depois De dois anos Teve um Desacerto Geral Foi vice-prefeito De geral Com 30 dias Juntamente Com o Júlio E o Secretário De Justiça O Com 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 o Recuperamos Seis ambulância Pagamos Suas folhas E fizemos Bastante Juntas Tanto Porque nós Temos o amor Como tem Júlio Rei Como tem Eu e como Tem muitos De vocês Aqui Nascido E criado Nesta Terra E Temos A obrigação Temos A obrigação De lutar E não Cansar Porque foi Dormido Pelo Leodão Da Companhia Que Terceiro Paulista Como Reginaldo Era Vizinho Lá Roseira E Sabe Dessa História Toda Então Eu Convoco A Tudo Para Uma Sol Lição Juntamente Como O Seu Pilotão Nós Como Tanto Nós Vamos Ver a Reição Com Vocês Porque Paulista Precisa De todos Até Todos Os Podem Estas foram as Palavras Do Novo Amigo Antônio Ricardo Mais Conhecido Como Nena Cabral Eu Quero Convidar Agora O O Nosso Querido Amigo Pedro Paulo Porto Pedro Paulo Boa tarde Boa tarde Minha Gente Estava Com a mesa Das Pessoas Do Presidente Do Partido Do Leandro Cabral Do Nosso Candidato Prefeito Gil De Lei Genuinamente Paulo Estense Numa Tarde Que eu Me sinto Feliz Porque Às Vezes Eu me Sinto Um Filho De Chocadeira Por 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 Porque Paulista Perdeu A Identidade Que Pode Dar A Seus Filhos Eu Tenho Amigo De Outra Cidade E Esses Amigos Se Identificam Muito Com As Suas Cidades E Nós Paulistenses Não Temos Ressonância Por 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 Recife Apita Em Paulista Isso Não Pode Mais Acontecer Porque Recife Vai Apitar Em Paulista Porque Recife Vai Dizer Quem Vai Ser O Prefeito Quem Consul Secretário De Paulista Isso Não Existe Se Isso Aí Acontecesse Nós Estaríamos Dizendo Que Nós Somos Acéfalos Acéfalo É Uma Pessoa Que Não Tem Cabeça E Nós Temos Cabeça Nós Pensamos Nós Sabemos O que É Boa E O que É ruim Então Eu Venho Aqui Me Uno Ao Grupo Do Doutor Juderney Me Uno A Nena Cabral Nesse Projeto Para Nós Retomarmos O Comando De Paulista Ontem No Rock In Rio Um Artista Estrangeiro Doou 200 Aparentes Auditivos Para As Pessoas Que Estavam Na Fila Crianças Inclusive Doou Colocou Nos Ouvidos E Ainda Disse Uma Frase Os Políticos Brasileiros Devem Ter Vergonha Por Não Cuidarem Do Seu Povo E Ele Disse Muito Certo Como É De Um Cidadão Qualquer E Eu Não Me Refiro Só Para Lúdica Não A maioria De Pobre Entra Num Partido Político Há muitas vezes Apatrinhado Como é o caso Nesse caso De Paulista Faz A Cabeça Do Povo Chega Lá E Dizia Todos os Recursos Basicamente Quase Quase 80% Do Recurso É Mal Aplicado E A Cidade Fica Sem Saúde Sem Educação Sem Transporte E Todo mundo Já Sabe Como é Que Fica A Cidade Então Eu Prego Eu Prego O que? Eu Tenho Duas Causas A Primeira Causa A Fiscalização Das Licitações Quem Não Quer Roubar Coloca A Licitação Em Praça Pública Se eu Sou Cíntico De Um Prédio E Eu Arrecado O Meu Orçamento Pensal No Final Do Mês Eu Tenho Que Colocar No Mural Do Edifício O Que Eu Arrecadei E Mostrar E Provar O Que Eu Fiz Para Quem Dizer E Não Disconter A Licitação Nós Não Sabemos Hoje Quem São As Empresas Que Põe Paulista Quem São Sócios Dessas Empresas Essas Empresas Muitas Delas O Endereço Falso Se A Gente Simples Entrar No Google Mapa Vai Ver Que Essa Empresa Não Existe Então Eu Só Acredito No Brasil E Aí Não é Só Na Gestão Do Doutor Julio Leio No Será Só Na Gestão Em 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 Qualquer Gestão Não É Fiscalizar O Prefeito É Fiscalizar A Preventura Não É Fiscalizar O Vereador É Fiscalizar A Câmara Nós Temos Que Fazer Isso E A Palavra Do Momento É Essa Transparência Coragem E Mudança Cada Habitante De Paulista Deve Saber Deve Saber Que Paulista Tem Uma Opção Preparada Ficha Limpa E Genuinamente Paulista Cada Habitante Paulista Se O Eleitor Não Quiser Votar É Porque Não Quis Mas Ele Deve Conhecimento De Que Existe Essa Opção Então Minha Gente Nós Temos Que Pregar Que Votar No Velho É Matar A Esperança Votar No Velho No Candidado Que Já Teste No Antato E Que Nada Fez É Votar A Esperança Que Nos Podemos Fazer Vim Firme e Forte As Palavras Do Doutor Pedro Paulo Precandidato Ao Partido Do PM Eu Quero Convidar Para Aqui Da Mesa O Senhor Ivanildo Pedro Delegado Do PM Estadual E Também A Doutora Noelia Dito Procuradora Da Do Recife E Precindidato A Vereadora Da Cidade De Recife Noelia Doutora Todos Acordes Então agora Eu quero Convidar O Vice-Presidente Do PMN Marcelo Boa tarde Amigos Boa tarde Amigas É um Grande Prazer Estar Aqui Nesse Momento Único Na Cidade Paulista Quando Vemos Uma Quantidade Paulistense Que Realmente Amam A Cidade Vejo Minha Família Aqui Presente Minha Esposa Meus Filhos Todos Filhos Inclusive Até A Nora Vejo Uma Mesa Composta Por Noelia Abrito Que Me deu Orgulho De Fazer Parte Nesse Partido Vejo Uma Mesa Formada Por Ivan Neudo Nosso Líder E Nosso Prefeito Venda Cabral Nosso Mesmo Incluído Que É Mudar Cidade Que É Muito Vendo Presidente Ruben Nóbrega Conduzindo Bem O Partido Vemos Nosso amigo Paulo Dirigindo Também Essa parte Documental Do Partido E Vemos Que Paulo Já tem Um futuro E Nós Temos Aqui O nosso Futuro Prefeito Da Hoje eu vi um bloco O bloco do Antônio Nascês Que hoje é o dia do deficiente Ao indígena Hoje é dia do surdo E esse prefeito que está aí Paulista Esse governo que está aí Tem que entender Que o povo de Paulista Não está surdo não Que o povo de Paulista Cabral está escutando o discurso dele Onde ele diz que não tem oposição Na cidade A oposição existe Que reunir um número de pessoas de bem Estar aqui em pleno sábado Com muitos vinhos de longe E eles não vieram de aluno pra cá Não é fácil E nós sabemos que a cidade precisa ser mudada E a resposta maior Nós sabemos como dar É se unir E voltar e transformar Como bem disse aqui Nosso companheiro Pedro Paulo Basta Importar prefeito Basta de Recife mandar Dizer que vai ser prefeito paulista Basta Recife E o estado de Pernambuco Dizer que eles são secretários Que paulista precisa ser governado Por nós Nós que fazemos da cidade no dia a dia Nós que comemos aqui Nós que vivemos Nós que trabalhamos Nós que dormimos na cidade Como bem dizia Um grande ex-político Como na Carola Acabou de dizer Que não nasceu paulista Porque nascer onde a gente quer A gente não escolhe Quem escolhe é Deus Mas nascer onde a gente vive A gente pode escolher E todos que estão aqui Escolheram e vêm nascer paulista Então é o primeiro ex-político Eu peço a vocês Que acreditem O PMN é um partido forte Eu passei 13 anos Em um único partido Todos aqui Têm conhecimento disso 13 anos Entrei pela porta da frente E saí pela porta da frente Sem nenhuma intriga Muito pelo contrário Deixei amigos lá Saí porque Vi que existia Uma esperança Uma pessoa simples Uma pessoa que Noelia ou Ivanil Estão conhecendo na infância Mas eu o conheci E desde a época Temos tantos Que a luta é a mesma É lutar Por uma cidade melhor É lutar Por uma educação melhor É lutar Por uma saúde melhor E hoje O que nós vivemos Na nossa cidade Não existe nada Eu não fazia Décadas Que eu não via Em minha cidade Cheia colas Mendigos Nermos na frente do banco Essa semana Eu parei o carro Me deparei Com uma cena Assim Indeporável Pessoas dormindo Em frente do banco Que está louco Em Paulista Não é uma Não é famílias Chega colas Na cidade Coisas que nós Nunca vimos Isso E outra cena Que me deparou Hoje Mariusa É um papelão Para pegar uma ficha De manhã Então isso basta Isso tem que acabar Porque nós não temos prefeito Nós não temos Desculpa Às vezes os vereadores Na maioria deles Que são ausentes São De safados Não tem que se mudar A cidade Por inteiro É mudar secretário É mudar prefeito Muda a câmara E por isso Que eu me juro Desse grupo E sei Noela Que Recife Não vai ser diferente A sua luta Já começou Eu sei Ivanilo Que a sua luta É a mesma É ter um Recife Mais justo Um Recife Diferente E transparente Que é o mais importante Você está até com defeito Vamos mostrar o defeito Vamos discutir Mas se quer Isso Eles nos dão Uma oportunidade Se quer Eu vejo lá Em seu blog Noela Você mostrando Pedindo Não é nada mais não Transparência Transparência apenas Ele faz as coisas Desculpa Até o tempo Vou usar E o novo tempo Mas vou usar mais Faz as coisas De como querem fazer E o povo Não merece isso Porque isso é crime E todos são eleitos Pelo povo Mas graças a Deus Que do mesmo jeito Eles são colocados Do mesmo jeito Nós aqui todos Vamos fazer a mudança Um dia Em outubro de 2016 Paulista Será uma nova Paulista Sem dúvida De novo Aplausos 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 Marcelo Vitor Vice-presidente do PNM Agora eu quero convidar A Nobre amiga A procuradora Da Prefeitura Do Recife E Pré-candidata Vereadora Noelle Abrito Boa noite a todos E a todas Me sinto extremamente honrada De estar aqui De estar aqui Nessa cidade Muito querida Muito importante Da nossa região Metropolitana Parabenizar Nosso querido Gilderley Por essa Convenção Maravilhosa Lotada Prestigiada E Dizer também Da minha felicidade De estar hoje Integrando O PNM Esse partido Que me acolheu De uma forma Maravilhosa Agradecer Ivanildo Nosso presidente Doutora Thelma Que me recepcionou Agora Em São Paulo Nossa presidente Nacional Uma mulher Inteligentíssima E Muito simples Apesar de toda A sua grandeza Que também Me recepcionou De braços Abertos Agradecer Gilderley Que foi Quem Me indicou Para Ivanildo E Eu tenho certeza Que Gilderley Vai fazer uma campanha Belíssima Aqui em Paulista Vai resgatar Paulista Para o seu povo Porque eu sei Que o amor Que Gilderley Tem nessa cidade Eu sei O compromisso Dele Com o Paulista E Eu sei O quanto O Paulista Precisa De uma pessoa Como o Gilderley É A frente Da Administração Da cidade Eu acompanho O Paulista Eu faço Parte dos grupos Nas redes sociais Quem me conhece Sabe Que eu sou Ativista Nas redes sociais E eu vejo Como Paulista É Debatida Paulista É uma Preocupação Para o seu povo Que está Sofrendo Paulista Está esquecida Do prefeito O prefeito Só quer Fazer marketing Matudo Não está Não está Fazendo Para o Paulista O que o Paulista Merece Paulista Tem um orçamento Bom Tem dinheiro Mas o dinheiro Não está chegando Para o seu povo Eu vejo A preocupação Dele Com os problemas Que Paulista Tem passado Eu vejo Como ele Está preocupado E empenhado Então eu tenho certeza Que no PMN Ele vai ter a chance De fazer Por Paulista O que Paulista Precisa Porque Paulista Está esquecida Eu vejo Que está Sem remédio Nos postos Eu vejo As denúncias Que são sérias As crianças Eu vi Colocar aqui Que estão Jogadas Né Como Remédio Vencido Vê que coisa Escandalosa A merenda Escolar Está Péssima Podre Então A gente precisa Realmente De vereadores Que estejam Compromissados Com o Paulista E não A serviço Do que o prefeito Quer Então eu acho Que o PMN Vem forte Vem com o Giderley Vem com Com a nominata Importante Que eu tenho Acompanhado O que O Giderley Tem colocado Os candidatos Que tem se agregado Aqui Para serem Os nossos Representantes Aqui em Paulista Eu estou confiante Entendeu Então Eu estou Muito Muito otimista Com o que vem O PMN Tem a oferecer Para Paulista Estou muito otimista Estou muito feliz Eu não estava esperando Falar Eu estou assim Me sentindo Prestigiada Homenageada Muito obrigada Sabe Eu só queria agradecer Esse carinho Quando eu venho Aqui em Paulista Está virando Minha segunda casa Porque eu sou Tão bem tratada Tão bem tratada Que eu só posso Formar essa cidade Assim Entendeu De uma forma especial E quero vir mais vezes E na campanha Eu quero estar aqui Viu Me chame Que eu venho Quero Quero vir Quero ajudar Quero participar E pode contar comigo Muito obrigada O delegado do PMN Estadual Senhor Ivan Rildo Pedro Boa noite a todos Gostaria de saudar A todos aqui Na presença Do Nobre Gilderley O nosso amigo Rubens Nóbrega E toda a diretoria Que hoje foi escolhida E eleita Nessas eleições municipais De fato O PMN Hoje faz uma história Diferente Na cidade do Paulista Eu gostaria De dizer a vocês Que É triste Que você Abriu o seu WhatsApp E dê uma notícia Dessa Dentro De um país Rico E cheio De lacraios Corruptos E bandidos Que se Impossam Do poder De uma casa Legislativa O amigo Ali disse Que hoje Era o dia Dos Surdos Ao todo Doou mais De 200 Aparelhos Auditivos Para a cidade Do Rio de Janeiro E zerou A fila de pessoas E crianças Que aguardavam Há meses Por um aparelho Auditivo O autor Johnny Jack Eu não sou muito bom No inglês Os governantes Desse país Deviam ter vergonha Por não cuidar Do seu povo É merecido Vinha um americano Um comediante Cantor de rock Para a cidade Do Rio de Janeiro Para meter a mão E um milhão e meio Para dar mais de 200 aparelhos Aquele foi modesto Mas Foi para mais De Cinco mil Aparelhos Auditivos É uma vergonha Uma cidade De um paulista Está em Degas Paradas Eu assisti um vídeo Produzido por esta equipe Que está aqui hoje Que está de parabéns Por essa Convenção Municipal Onde O marketing Dizia Que as escolas Estavam mil maravilhas E no dia seguinte A Rede Globo Estava colocando As crianças Sendo liberadas Porque não tinha Professores Nem merenda Sabe qual é o grande Problema da política E eu fiz esse desafio Hoje em ter lei O PMN em Recife Está lançando Um pré-candato Ao vereador A prefeito E esse pré-candato Já colocamos E vamos colocar Nas redes sociais O PMN é assim Você escolhe O seu candidato A prefeito E os seus secretários Também O PMN Se eleito Em Recife Ele não será Partido de troca Colocar um médico Para ser secretário De saúde Médico tem de que Gerência O cara se informa Na medicina Ele manda O consultório dele Para atender 50 pessoas Ele contrata O administrador E o contador O prefeito Porque está Devendo ao partido De um médico Está eleito Coloca ele Como secretário Nós vamos criar Um perfil Para um gestor Tem que ter Considência Administração Gestão pública Certo Conhecimento Domínio Não adianta Gerir o que não Se conhece Quem aqui Colocaria Seu filho Na mão De um mercânico Para operar Ninguém Né? E é isso Que nossos gestores Fazem Com chaves Políticos Então o PMN Lança uma proposta Diferenciária Mas isso é loucura Não é loucura Chega No setor público Ser humilhado Por pessoas Que não sabem O que é gestão E serem nomeados Porque tem as pernas E o corpo punido Política não é cama Política é seriedade É dignidade Eu parabenizo vocês Que aqui estão A essa hora da noite Deixaram seus lares Seus afazeres Seus atribuições Para estar ouvindo aqui Mais um discurso De honestidade Dignidade Perseverança Todos dizem A mesma coisa Quando chegam No poder Ficam cegos Surdos Imunas Nadam Falam Porque Devem As Multinacionais As grandes empresas As empresas De marcas Aos partidos Políticos Gente Vamos fazer Uma política Diferente Eu disse em reuniões passadas Que não adianta mais Chegar e dizer Que matou Matutou Agora é Giderley é a diferença Giderley é 33 E o PMN vai mudar E o PMN precisa mudar A história do Paulista Daqui pra frente O nosso discurso é esse Quem não fez Não faz mais E outra Se você denunciar Que a rua Tem um buraco A equipe dele Vai lá e fecha Você está Promovendo ele Se o Fugosta Ele se está De bem Por quê? Estão falando Mal do governo Ele vai lá e mete pau Não o governo Não o governo Não presta Aí amanhã Eu estou pensando O governo Não o governo É bom Aí rapaz Esse cara não tem Impulsão Mas ele está Na mídia Todo dia Fale de mim Bom ou ruim Estou na mídia Está ok? Então Paulista está De parabéns Giderley Parabéns Dentro da sua convenção Governador Quero parabenizar aqui O amigo Dena Cabral Que está aqui Conosco Isso é uma aliança As pesquisas vão dizer Quem está lá na frente Mas uma coisa eu digo Giderley Só não é candidato Se a justiça eleitoral Impugnar Ou se disser Ivano Eu não sou candidato Mas o PML Não se vende E não se rende Porque somos A rendeira que não se rende E eu quero finalizar Com nós o refrão Para ele ficar Massificado na mente De cada um Saudações Pobinizadoras É Inventem Muito bom Obrigado E agora Aproveitando Esse caloroso discurso Do Ivarinho e do Pedro Eu quero convidar E que vocês aplaudam Com muita força Dele Doutor Hilderley Gondic É Deixa eu ver se vai funcionar Vai Com certeza Meus amigos Seis horas da noite Né Eu li a hora do monte A hora da Ave Maria Que Deus vai nos abençoar Vamos aqui Para frente Porque ele também Sabe das necessidades Do povo de Palmeiras Eu gostaria De Iniciar O nosso Não é discurso É uma fala Onde É sentimento Razão Mas acima de tudo É a fé A fé A fé Todos nós Temos compromisso Meus amigos Eu gostaria De chamar uma pessoa Que está aqui presente Para me labiar Porque É ela Que há mais de 25 anos Está ao meu lado Que construiu comigo A minha família E não pode deixar De estar junto de mim Em todos os momentos importantes Adriana A mulher que me deu Dois filhos maravilhosos Gisele E Gilberto Que faz com Que eu possa ter solidez Que eu possa ter base Eles é quem Sofre É pela ausência De estar em casa Porque estou na rua Estou lutando Estou brigando Mas a vida é assim É composta De lutas E nunca Esse filho daqui Filho de seu Gonzaga Filho de dona Gilberto Que nasceu na rua nova Aí do outro lado Vai deixar de lutar Não Vamos continuar Dei juntos Eu agradeço aos presentes A doutora Noelia Brito Procuradora Da cidade De Recife Hoje Com muito orgulho Ladeio No partido Da mobilização Nacional Junto a ela Tive a honra De fazer Esta ponte Simplesmente Uma ponte Porque Doutora Noelia Já era conhecida Pela sua luta Pela sua guerra Contra O desmando Que não é só O PSB E o Paulista Faz não É o PSB De Recife É o PSB Do Chaco Doutora Noelia Que tem Não só No seu blog A trincheira A fonte de trincheira Mas acima de tudo No seu dia a dia Nas suas lutas Defendendo as pessoas Como advogada Que também é É um prazer Doutora De ter aqui Na nossa Humilde convenção Mas uma convenção Formada pelas pessoas Que amam De verdade Esta cidade Agradecer Ao meu amigo Alípio Que conheci ele Nos momentos difíceis Onde a gente Estava preocupado Nas prestações De contas Da eleição Passando inclusive Dois Preparando A documentação E fui apresentado A ele E ele foi um guerreiro E foi uma pessoa Que me deu a mão E eu gostaria De público Para ele Agradecer Pelo apoio Pela ajuda E dizer que Conto com esse amigo Em todos os momentos Porque eu contei Com você E você não Nos desamparou Muito obrigado Do fundo do coração Agradecer Ao presidente A gente pode dizer Da estadual Ao delegado Ao representante Da doutora Thelma Ribeiro Que não pôde vir Até porque O final de semana Retrasado Ele estava Por Caduaru E pela região Certo E Mesmo assim Mandou um abraço E o companheiro Ivanil Trouxe aqui Foi quem Solidificou E solidifica Todos os dias A nossa candidatura Certo E é a base Junto com a doutora Thelma E acabou de frisar Aqui O PMN De Paulista Não se mentem O PMN De Paulista De Quecargo Na prefeitura O PMN De Paulista Não precisa Desse prefeito O PMN Paulista Que está Para cuidar Do povo O PMN Paulista Vai tirar Este prefeito Daí Para Paulista Voltar a crescer Agradecer Ao ex-prefeito Desta cidade Um homem Que ama Esta cidade E tem demonstrado Em todos os seus momentos De luta Que sempre está A favor do povo Eu tive a honra De ser secretário De justiça E ser procurador Geral do município Quando este homem Foi prefeito De Paulista Trinta dias Fez muito mais Do que esses Três anos Que esse prefeito Está aí Sabe por que você Vem aqui Márdena? Porque você Você Repriseu Você deu valor Às pessoas Que moram aqui Que vivem aqui Que são os verdadeiros Administradores Dessa cidade Você fez essa obra Que vai ficar eternamente Junto ao companheiro da Silva E outros companheiros De nós O próprio Marcelo Feijoro Também na chefia De gabinete Trabalhavam juntos Na administração Quando você foi prefeito Meus agradecimentos Por sua presença Estamos juntos Nessa luta Como você mesmo disse Muitas coisas Vêm pela frente Muitas batalhas Nós vamos Ir trilhando Daqui pra lá Mas o que é mais importante É estarmos unidos Pra que a gente Possa Dar um basta A essa Má administração E essa desordem Que está acontecendo Na cidade Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado A meu amigo Que até agradeceu Pela indicação De ser presidente Do partido Rubens Você É a pessoa certa Nas horas e certas Você é o rapaz Que Desde o início Quando eu disse Quando eu disse Estou indo pro PMN Vamos construir Uma candidatura E você disse Eu estou com você Pode contar comigo O que deve é E estamos juntos Nessa batalha Ou seja E eu Tenho em mente Que dívida de gravidão Que se prescreve E você é a pessoa certa Para estar Atento do PMN Ao meu amigo De infância Há uma pessoa Que nos ajudou Desde o tempo Que a gente fazia Política e estudante Do Grêmio Do Firmino da Veira Quando fui eleito E ele no Grêmio Do Colégio Bóbrega Lá em Recife Estivemos juntos Na batalha Do vereador E estamos juntos Para poder Construir uma cidade Que todo esse povo Precisa Meus agradecimentos Ao meu amigo Ao meu irmão Meu irmão Marcelo Feijão Está bem Há uns amigos Que aqui estão Inclusive amigos De infância Vejo na minha frente Rocinho Guerreiro Em todas as horas Vejo o Danilo Vejo inclusive A minha amiga Aliar Moraes Moramos Em casas Em frente A casa dela Lá no outro lado Da rua Crescendo juntos Vejo tantos amigos Que batalharam conosco Vejo o Ricardo Andrade Guerreiro Lá no Fimita Veira Desde aquele tempo Lutando Era conhecido Como um cientista Por viver estudando Por viver batalhando Não é isso o Ricardo Há muito tempo Eu posso dizer Que eu sou muito feliz Porque eu tenho amigos Eu tenho amigos Como o meu advogado O homem que me socorre Quando eu preciso Carlos Valério Está aqui na minha casa Eu tenho amigos Como o doutor Pedro Paulo Que também é cidadão É caulistense da Gema Da rua Da Aurora E Cajueiro Eu tenho amigos De 40 anos E eu só tenho 45 E na infância A gente fica muito tempo De casa Quem conhece Gilberley Sabe que a gente Tem uma história De luta Filho De uma terceira Da fábrica E de um operário Da fiação Que consegui Chegar A ser delegado De polícia Sempre estudei Escola pública Mas no tempo Que a escola pública Fazia as pessoas Homens de bem E os nossos políticos Esqueceram De cuidar Da escola pública Há tantos outros amigos Que estão chegando A esta corrente Aos pré-candidatos Do PNM A uma nominada Que nós montamos E já vão Mais de 20 candidatos A vereadores Homens E 8 mulheres É uma frente O que nós estamos Fazendo em Paulista Porque tem que ter A união de todos O companheiro Lena Explicou bem Que também tem Sua frente De batalha Que irá junto Conosco Mesmo que Em palanques Cada um Levantando a sua bandeira Mas lutando Pela saciedade E dizendo Essa oposição É de verdade Essa oposição Não se vê Essa oposição É a que vai mudar A história de Paulista Podem ter certeza disso O ex Eu já quero tratar De ex-prefeito Mas ainda é prefeito O prefeito atual Disse aqui Há uma semana atrás Quem vai ser ele Pode ter certeza Eu estou profetizando Disse aqui Nessa casa Sentado Nena está Inclusive Ela está na mesa Também Eu vi depois Pelas redes sociais Pelas redes sociais E Paulista Eu vou dizer Que a gente é delegada A gente fala Tanto palavrão Que Porra é o menorzinho Que a oposição É uma porra louca Seu prefeito Que tem gente Que vai dizer a ele O delegado de polícia Gilberley Está dizendo Que porra louca É você Que tem que sair de Paulista O senhor está pensando Que está brincando com o menino Os seus meninos O senhor faz o que quer Nessa oposição aqui O senhor come arroiado E vai comer arroiado Porque tem homem Que é caro Que é caro Não vou usar o cargo Porque não é ele Que faz o homem E ele sabe Que este homem Que fala Junto com essa turma Que está aqui Junto com a gente Vai pra rua Vai pra rua Pra lhe demitir Porque Paulista Não aguenta mais Os desgazos Existem em todos os lugares Quem me antecedeu aqui Falou de remédio Falou de educação Falou de segurança Falou de transporte Falou da buraqueira Falou de tudo Eu queria dizer o seguinte Nós não vamos falar disso Nas ruas Não, o povo não quer escutar isso não Porque o povo está vendo O povo sabe Onde está o problema O povo não é cego O povo não é surdo O povo só precisa ser alertado E ter uma opção Para votar Nós temos que mostrar Meus amigos Aos pré-candidatos A vereadores Aos pré-candidatos A prefeito Como menos Nós temos é que mostrar O que nós vamos fazer Para tirar Paulista disso E isso é o principal Nós precisamos Urgente Ontem eu falei Com o presidente Dessa casa Com o vereador Que já viu Tomas Acertando os detalhes Para hoje Para abrir Vou oferecer Pedir a pessoa Do irmão Reginal Para acompanhar os trabalhos E tal E que eu muito agradeço Inclusive pelo passado horário Muito obrigado Com a ação Conversando com o presidente Institucionalmente E Ele me dizia A situação No município É seríssimo Talvez O prefeito Comece a atrasar O salário Dos servidores Que já está Em prática Atrasado Porque o décimo Ele já pagou Atrasado E menor Do que sempre Pagado Trinta por cento Só É isso Publicou antes Depois Atrasou E não pagou A situação É difícil Mas nós temos Que ter A humildade De saber A situação É difícil E nos prepararmos Para administrar Eu estou Preparado Para tomar Para tomar Conta Nós precisamos De uma gestão Inovadora A gente A gente precisa Ter uma gestão Transparente Nós precisamos Ter uma gestão Participativa Democrática Onde as pessoas Os conselhos Sejam respeitados Quando o conselho De saúde Tem autonomia Onde a educação E todos os demais Que compõem a cidade Nós precisamos De uma administração Nova Principalmente Carlinhos Principalmente Que tenha respeito Pelo povo Nós temos Que Potencializar As nossas Vocações Nós temos Uma vocação Industrial Fortíssima Inclusive Porque a nossa Fundação A nossa história É baseada Nas indústrias Que foi o grupo Lundgren Que depois As demais Que vieram Concordo Que inclusive O ex-prefeito Nena Cabral Muito lutou Para criar O distrito industrial Do distrito industrial Em Mariguar 2 Nena Se a gente For eleito A gente vai Reaver Aquele seu sonho E vai botar Em prática Pode ter certeza Disso Porque É um movimento Que é sensacional Nós temos Uma vocação Turística Mas um turista Não vem Para cá Para andar Numa orla Ou ver Determinados pontos Turísticos Com a violência Que a nossa cidade Se encontra A gente tem que Potencializar Essas vocações Mas dar condições Do turista Vim para cá E deixar O seu recurso E gerar Um emprego E a vida Para o povo Nós temos Nós temos que Ter essa gestão Inovadora Para garantir Uma qualidade De vida As pessoas Que aqui estão As pessoas De paulista Estão perdendo A dignidade E olha Que paulistense É um ser De extinção Viu doutora Noida Paulistense É um ser De extinção Porque ninguém Mais nasce Nessa cidade Porque não tem Uma maternidade Se quer Para atender A população E um pouco O poder público Tem que garantir A qualidade E atender Os mais necessitados Quando a senhora Falou da saúde Já são seis horas Já tem gente Lá na frente Do Banco do Brasil Aqui do lado Caminhando Depois do Jardim Do Coronel De lá Do Banco do Brasil Tem um laboratório Laboratório do UOL É do óbvio Porque aquilo ali É para Lascar Já tem gente Lá na frente Para conseguir Uma ficha Para fazer Um exame De saúde A partir de agora E amanhã Entre seis E sete da manhã É que o pau-com Para poder conseguir Uma ficha Porque só é Vinte e cinco Fichas Distribuídas Por dia Para uma população De mais de Trezentos e cinquenta Mil habitantes Que paulista tem Aí vocês me perguntam E eu respondo Ia ter dignidade Nessa cidade assim É não A gente tem que voltar A ser feliz Em paulista Como eu disse Porei na Rua Nova Onde nós ainda Teve uma das suas Primeiras lojas A loja Fafá Afas Né? Fafá E Eu acordava sempre Para ir estudar Tanto as barreiras Para a escola pública Daqui No centro E a cidade Tinha um cheiro De eucalipto Logo cedo A irmã Vianidá Está aqui Confirmando Porque é desse tempo E lembra-se Que a cidade Tinha outro cheiro Né? E os administradores Eram outro A podridão Hoje Não é só No cheiro Da rua É também Na malversação Do dinheiro Nós temos que pensar Paulista Do futuro O projeto Do PMN É um projeto Que visa Um futuro Daqui a 20 Anos A frente Porque os nossos Filhos Os nossos netos Que estão vivendo aqui Vão precisar disso O compromisso Da gente É muito maior Do que a gente Pensa com essa cidade A gente está deixando O quê? Para nossos filhos E nossos netos Se nós não nos unimos Cuidamos as mãos A gente não consegue É vencer Essa situação Porque o projeto Do PSP Esse câncer Que se instalou No estado de Pernambuco Tem que acabar Nós temos que dar Um basta Porque o povo Não aguenta mais Não é o povo São Paulista Não É Recife E todo o estado Que está sofrendo Temos Temos Que saber disso E cada um Ao sair daqui Ter o seu compromisso De levar isso Aos demais E ser o multiplicador Dessa reconstrução Da cidade É muito importante Que a gente tenha Essa disposição E continuamos Com esperança E com fé É uma cidade Que a gente tem Que fazer Uma valorização Para o sério Hidro Público O sério Hidro Público Da Prefeitura Da Câmara Ele não tem Perspectiva Ele não tem Algo que ele Pense que ao se Apresentar Vai ter vantagem A gente tem Que dar dignidade Ao sério Dobre Não é com Um aumento De 1,7% Que ninguém Dá dignidade Ao sério Dobre Mas sabe Por que eu falo isso? Porque enquanto Não pagou o salário Porque enquanto Não patece Por terça Total Fez uma festa E gastou Mais do que o dobro De uma folha De pagamento Da nossa cidade Está na hora De a gente observar E se dizer ao povo E como é que a gente Vai fazer? Valorizando o servidor Dando oportunidade Ao servidor E o Vanito destacou bem Se a gente Não vai entregar Ao nosso filho De forma nenhuma É canto Para fazer uma cirurgia dele E quem melhor Para conhecer A máquina pública A não ser o servidor Que está lá Todo dia Para gerir Posto de saúde Indicado Para o vereador Para tomar conta O governo Do PNN Isso não vai existir Porque tem que ser O técnico Tem que ser O responsável Tem que ser Uma pessoa Que saiba No ministro O companheiro Pedro Paulo Disse aqui E falou das licitações Se a licitação For transparente Se a licitação Podia até ser Como na antiga Grécia De praça pública Mas hoje nós temos sistemas Que podem fazer Porque todo mundo Acompanha A internet As redes sociais Se a gente Colocar isso Se a gente Mostrar transparência O portal Do servidor O portal O portal Onde transparência Da administração Realmente funcionar Que não funciona Tanto que o fiscaliza Brasil Na pessoa De Antônio Aziz Que está aqui Fez uma denúncia Junto ao Ministério Público Porque é cheio De história Mirabolante Mas os números A realidade Da cidade Não é mostrada Quem tem medo De esconder alguma coisa É porque deve Quem não deve Não teme É transparente Mostra tudo Abre pra todo mundo Diz como é que vai A condição Que está a prefeitura Há um mês atrás Fez um pronunciamento E disse que estava Com uma crise Mas todo dia A prefeitura É enchida De servidor fantasma Todo dia Esse prefeito Cota Aliados Políticos Através De cargos públicos Gente que não dá Uma hora De serviço Em canto nenhum Mas todo mês Quer seu contra-cheque Gordo É por isso Que não tem dinheiro Para comprar medicamento É por isso Que não tem dinheiro Para dar um material De qualidade Aos estudantes É por isso Que não tem dinheiro Para tapar um buraco Nas ruas públicas Porque esse povo Está só sugando O município Tem que ter seriedade Tem que ter cuidado Com a coisa boa Porque assim Porque assim É que a gente É que a gente vai Tirar as pessoas Que estão Passando necessidade Da erro Porque vai sobrar E a gente vai poder Fazer muito mais Tanto a falar Mas o tempo É pouco Devido ao horário A gente fez A gente fez Alguns copos Na área da educação Tem que reconstruir tudo Passou um furacão Eu vou ter o furacão Catrina Que é o furacão É o furacão A tudo Acabou tudo Que essa cidade Foi construída Pode verificar Pode ir para a rua E ver as coisas É reconstruir É a gente Na educação Começar a fazer Um diálogo Quem é da educação Com os professores Com os funcionários A gente tem que Tratar a educação Com todo carinho Porque é aí Que vai ser a base Do nosso futuro Desde a matrícula Que o aluno Chegar para fazer Na escola Ele tem que ser De uma forma Todo estudado Você tem que ver Que aquele aluno Se ele tem algum Problema de saúde Porque eu sempre digo Nas minhas reuniões Imagina uma criança Que entra Faz a matrícula Na escola Porque é só Juntar a certidão O nascimento E a médica E não é senão O documento Só a matrícula É essa Não tem Um acompanhamento Não tem a vida Do estudante Não tem o que O estudante precisa Às vezes ele tem Uma deficiência visual A mãe não viu ainda Se ele tiver Desde o momento Da sua matrícula Um acompanhamento De ter um equipe Multidisciplinar Uma gestora responsável Que não esteja ali Para um patrinhamento Político A criança vai ser Cuidada Eu vim brincando Nas reuniões Por ser diabético Eu vim Imagina uma criança Que a mãe não sabe Que é diabético E ela passa mal Na escola A professora Também não sabe Aí a outra Grita de lado Dá uma garabinha De açúcar Essa criança Não está Entrando em conta Tem que cuidar Desde o início Porque veja Se você for Na secretaria de finanças Onde arrecada O imposto A sua casa Tem até O puxadinho Que você fez Do lado Porque hoje Tem um grupo Maps O carro Que passa pela rua Batendo foto De tudo Os fiscais Que vão lá Aí tem fiscais Na educação Não tem Na saúde Não tem Acompanhamento Criabetas Para serem Batidas Para que sejam Atingidas As pessoas Realmente Eu vejo A gente Nesse momento Que a gente Está fazendo A A biometria Aqui em Paulista Meu Ivanil Meu Ivanil As pessoas Entram na internet Agendam A sua O seu O seu O seu recadastramento A sua biometria No dia 7 Na hora 7 Você vai lá É atendido É resolvido Tudo bem Por que Que a saúde De Paulista Não pode ser Agendada As consultas A entrega Do remédio Tudo pela internet Sabe por que? Primeiro Porque esse povo Não sabe fazer Segundo Porque não está Preocupado E cuidar do povo Dali não Um secretário Que só chega De Paulista Porque ele tem Um GPS No carro Um secretário Que está tratando O povo de Paulista Pela profissão Que tem Veterinário Está tratando O povo Como bicho É remédio Vencido É um programa De remédio De casa Que eu acho Que só entregaram Na sacola Até hoje Para bater a foto Quando está Na rede social E a gente A gente tem que Mudar a coisa De forma séria É só você ter A disposição E a seriedade Em mudar Que a gente Muda essa cidade Porque hoje Tudo é até Mais fácil Que você publicar Você buscar recursos Você divulgar Nem que você seja Uma pessoa Que está comprometida É uma coisa Pública Na Na questão Da educação Ontem eu conversando Com um amigo meu E ele destacando O Elton Não sei se ele já foi Dei de manhã Ele está com a gente Trabalhando Grande guerreiro Amigo nosso Ele diz Então o senhor Lembra do Sepaque O Sepaque Foi um centro De artes Nas comunidades Que formavam A cada semestre Em média De 600 a 700 Alunos Incluso profissionalizantes Se você chegar lá Em Maranguapim E for ver a sede Desse centro Nem as telhas Nem as portas Existem mais Porque os mandos Já levaram O espaço E não tiveram lá É só o pessoal Tomar droga Nós vamos voltar Ao Sepaque Nós vamos ter Cursos profissionalizantes Para que as pessoas Terem emprego Nessa cidade Isso é compromisso Para a gente Vamos criar centros Para tratar As pessoas Com necessidades Especiais Na cidade Paulista vive Hoje Em um momento Sério Que o padre Valdemir Teve que postar Na rede social Porque Os novos donos De paulista Antes eram os coronéis Hoje Mudou de nome Mas são donos De paulista Então construíram Um shopping E para construir Esse shopping Eles não querem Mais saber Do povo daqui Não Eles querem Fazer o shopping Se você for Daqui Nessa Avenida principal Direção a Recife Você vai ver Não é poste não Porque eu digo ali Que são muralhas É uma coisa Desse tamanho Que eles Sabem No meio Da via Onde Quem Pode passar Já tem Que ir para a rua Imagina Um cadeirante E um deficiente Visual A acessibilidade Não existe Os prédios Públicos Para você Ir visitar O prefeito Se você for Cadeirante Você não vai Porque a prefeitura É o primeiro prédio Que já gosta Que não necessidade Não tem lei De acessibilidade Porque você tem Um escargo Para a pessoa Poder Sumprir Ou seja É compromisso Da gente Aplicar Lei de acessibilidade Em todos Os prédios Públicos E também Naqueles empreendimentos Privados Que devem se instalar A partir de então E aqueles que quiserem Fazer reformulações A gente pode Através de incentivos De parcerias Também fazer isso Na saúde Eu já falei Mas quero só dizer Que é preciso Humanizar o atendimento A pessoa que vai Buscar um posto médico É porque já está Em uma situação De extrema precariedade E dificuldade Tem que ser bem tratada E Paulista é o contrário Você chega lá O cara Diga Tem a mão É a sua resposta É a sua resposta É a sua resposta Ele não fala E ele é É necessário É necessário Eu vejo a luta De Cacilva Postando no blog Para que a unidade Vista de Torre de Alvão Não feche Apesar que já está Quase Nós vamos olhar A maternidade Municipal Nós vamos olhar A pontoclínica Policlínica Torre de Alvão Mas a gente também Tem que descentralizar A gente tem que Botar postos De atendimento 24 horas Nos quatro cantos Dessa cidade Pelo menos Um pediatra Um clínico geral E nesses centros A gente poder fazer Pequenos procedimentos De baixa E média Complexidade Porque a noite É que a doença Aperta É que o camarada Não tem como sair De casa E se ele não tiver Próximo ali de onde mora Um centro Para ser atendido Ele vai terminar morrendo E a gente não pode Deixar isso acontecer Com os nossos irmãos E o povo dessa cidade Tem postos de saúde Que inclusive O prazo de inauguração Nas placas Era um de 90 dias O que O que Está com menos tempo Demorando Já tem mais de ano E não sai do campo É só obras Inacabadas Em toda cidade A gente tem Que usar O que nós temos E botar Para funcionar Eu não consigo verificar Por que Na ponte Do Janga Na cabeça Da ponte Você tem Um prédio público Que é a antiga Secretaria de Turismo Está abandonado Fechado E o prefeito Aluga uma casa Com 100 metros De distância Para pagar Até mil reais De aluguel Para botar Uma outra Secretaria Eu não consigo Entender Por que isso Acontece É uma Farra Por dinheiro Temos que fazer O que nós já temos Temos que dar Acima de tudo Estrutura Para que as coisas Que é do município Funcione Mas infelizmente Às vezes a casa É alugada Com padrinho Por limpo Para um cantado Um vereador Mandar E a coisa Assim Eu não podia Deixar de terminar Tem muita coisa Mas eu vou Resumindo por aqui Pessoal Como sou da área A gente não pode Esquecer Que a nossa cidade O bairro do Nobre O bairro do Jardim Paulista O bairro do Paratib Mirueira Está um caos De segurança Pública Sem falar Nas praias Que o povo Vive Refém Trancado Dentro de casa Sem poder sair Depois das 5 horas Da tarde Nós temos Que fazer Convênios Aumentar Essa guarda Patrimonial Para que também Seja guarda Ambiental Guarda de trânsito E temos que criar Uma patrulha Da ova Mas Não sei se vocês sabem Todo recurso Da iluminação Pública Arrecadado Pela empresa Hoje É administrado Pela prefeitura Foi pior Porque antes A Celta Até ainda Dutava os postos Para funcionar Hoje é tudo No escuro A gente tem que Aumentar os pontos De iluminação Pública Mas o grande desafio Que nós temos Nós vamos fazer Um sistema De vídeo Monitoramento Na cidade Para que a gente Possa colimbir A ação Delituosa E criar Eu vou dizer Essas coisas Eu falei Há uns 3 meses Atrás Em uma reunião Que a mobilidade Podia se dar Ao lado Do Fórum De Paulista Uma pista Que desaguasse Para Paratiba E Paratiba Eles me escutaram E também Estou fazendo Eu vou falar mais Porque aí vai Que ele vai Pelo menos Ajudando um pouco Vai fazer Mais ideias De Jodernei Nós vamos criar Em Paulista Um cinturão De segurança Em todas As entradas E saídas Da cidade Terão Guaritas Chancelas Hipotéticas Que ele pode estar Fechando Mas pelo menos Com equipes De guardas Convém com a polícia militar Para que a partir do momento Que haja Um delito Em qualquer local Da cidade Seja acionado O sistema nosso De vigilância O cinturão Seja fechado E o bandido Saiba que dali Ele não vai sair Ou seja Vai ter Blitz Nas saídas E entradas Da cidade 24 horas Por dia Para que o povo Que mora aqui Tenha a sensação Que se o bandido Vem é Ele sabe Que aqui não é fácil Porque o crime Sempre vai existir O que nós temos que fazer É dificultar A ação do bandido Para que ele não venha Para a nossa cidade É um cinturão De segurança Onde será Com um sistema De vídeo monitoramento De interligação Com todas as bases Para que a gente Possa evitar A situação Que está a nossa cidade Na questão de violência É preciso Uma cidade sustentável Nós temos que ter Compromisso Com essa mobilidade Os empreendimentos Que aqui estão vindo Eles têm que trazer Propostas Para reduzir o impacto No sistema viário A gente tem que aplicar Eficientemente A lei de uso do solo O plano diretor O estatuto das cidades Inclusive Tocando a reforma fundiária Que é importante Nós temos muitas áreas rurais Na cidade E lembrar Que tudo isso É preciso Você mudar A visão Da infraestrutura Que a cidade precisa É preciso Parcerias Eu conversando Com o Pedro Paulo Que é pré-candidato Com a gente E eles Ajuda a lei É só buscar Na iniciativa privada O apoio É só buscar Aos amigos que querem Por que eles não Vêm patrocinar Uma festa Trazendo a sua marca De cerveja Ou a sua marca De refrigerante Eles vendem a mesma coisa Patrocinar Um solo fisiológico Para ser distribuído Nos hospitais Nas polo-clínicas Eles podem financiar O material escolar Para a criança Para ser de primeira qualidade Se existe a crise A gente tem que ter Solução para essa crise A gente tem que administrar A prefeitura Como nós administramos A nossa vida A nossa casa E é o que eu digo Por que que Paulista Está nessa situação Porque quem toma conta Da nossa casa Somos nós Não é o vizinho Paulista Há mais De oito De dez anos Que está sendo Tomada conta Pelos vizinhos Antes era de Garaçu De Itaposuma Agora pelos vizinhos De Recife Que vieram para cá Não pela Doutora Que vinha ajudar O povo Mas vieram para cá Para acabar Com o resto Da nossa cidade Meus amigos O que o PNN Quer e deseja É acima de tudo Cuidar de Paulista Cuidar da nossa cidade E é isso que a gente Está tentando E vamos conseguir Construir um novo tempo Mas construir Com todos vocês Porque ele nem faz nada Sozinho Um sonho Só é um sonho Quando se sonha sozinho Mas quando passa-se A ser sonhado Por muitos amigos Ele se transforma Em realidade Que Deus ajude E abençoe a todos nós Obrigado Muito pela palavra Eu vou passar a palavra Para o nosso amigo Rupert Lóbrega Que está encerrado Nosso trabalho Na noite de hoje Muito obrigado E vivem com Deus Eu quero agradecer a todos E dois Como encerrado A nossa Convenção A nossa reunião Muito obrigado 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 Obrigado